O vice-ministro da Educação e Desenvolvimento Humano Armindo Ungunga desmarcou à última hora uma reunião com pais e encarregados de educação de alunos deficientes que estão inseridos em turmas inclusivas aqui na escola secundária Jusina Machel. Os convidados ficaram insatisfeitos com a situação. Estou muito triste porque os nossos filhos eles discriminam, parece que não são pessoas como as crianças que são normais. Venhamos expor e quando ouvimos que temos um encontro com o primeiro-ministro estávamos tanto satisfeitos porque queríamos se libertar daquilo que tem sobre o nosso dentro, o que estamos a ver, o que está a acontecer com os nossos filhos. Mas quando ouvimos que a reunião se adiou da primeira vez e da segunda vez se cancelou, ficamos tanto tristes, tristes que nem sabemos qual é a revolta que nós podemos fazer. Estiveram presentes cerca de 80 participantes na reunião que foi convocada pelo próprio ministério. Estiveram presentes cerca de 80 participantes na reunião que foi convocada pelo próprio ministro. Amém.